Bora, bora, bora. Tentar pelo menos roubar. Roubei. Nice, 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 inteira. Vou logo na louca daqui. Deu muito bom, cara. Muito bom mesmo. Deu lindo, deu lindo. E aí, galera? Tudo tranquilo com vocês? Galera, o vídeo de hoje, essa partidinha de Ramos aqui, eu escolhi Ramos, mas de forma meio errada aqui nessa partida, porque tem um caçadinho e um Gragas, né? Que me dão bastante dano no decorrer do game. Porém, os caras não quiseram trocar o pick comigo, né? Eu fui o last pick. Last pick não, o fast pick, né? Meu Deus do céu, falando tudo errado. Bom, como eu escolhi... Como eu escolhi primeiro, aí os caras tiveram como me dar uma calterada. Eu vou começar pelo Red logo, galera. porque eu vou precisar arrancar de imediato essa Irelia. Eu tô apostando, entendeu? Que ela vai ficar forte pra me ajudar nessa partida, porque eu preciso de muita ajuda. Preciso de mais um campeão que esteja disposto aí pra ficar forte. Lembrando que lá o Linkin na Jungle do Gragas top. Preciso fazer essa Irelia ficar forte aí pra matar todo mundo na teamfight quando eu tá... Pronto. Eu gosto de deixar o smite pra pedra aqui quando eu vou usar a anela, entendeu? Não gosto de usar muito smite no Blue ou no Red. Principalmente de início, assim, quando eu começo no Blue ou quando eu começo no Red. Aí daí ele já levou uma lapadinha ali, né? Vou pegar logo aqui o nível 3. Até o nível 5, cara, a Lux, ela vai conseguir dar uma pokeada boa no caçadinho, mas é só... até aí mesmo, ó. A caçadinho pega nível 5 se ele souber jogar direitinho. Ele vai pra cima da Lux aí, com gosto. Fazer logo essa aronga. Provável que o Lee esteja bem ali fazendo aquele aronguejo da parte do bot. Consegui fazer aqui o aronguejo. Eu vou fazer... Eu não vou fazer o smite smite azul nessa partida, cara. Eu vou fazer o smitezinho de dano. Não tem como encaixar o ganch. Ele sim, já pegou um ganch ali. Eu vou fazer o... o Blue dele. Bem rápido. Sempre puxando, cara, o Blue, viu? Vem, 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 Blue. Vem, vem, vem. O meu smite tá em 11 segundos. Provável que o Gragas venha aqui ele consegue enrolar esse Bluezinho aqui. Mas, já fiz. Eu quero muito tentar o gancho nesse caçadinho, velho. Vai dar certo, ó. Pra onde, tá? Pra onde? Deu incendiar nele também. Ela vai morrer. E... Ele foi... Ele tentou dar o all-in pra cima da Lux. Porque ele viu que eu... Não ia dar brecha pra ele usar o ultimate dele pra fugir, né? Tentou. O Gragas vai matar a Irelia. Ô, cara, eu preciso que essa Irelia fique forte, velho. Boa. Agora eu posso dar uma atençãozinha pra esse... A bot lane também, né, cara? Bora lá? Não posso ir agora, galera, porque... Eu vou usar logo esse Blue aqui no... Nos lobinhos. Porque eu tô sem item. Os caras já voltaram base. Entendeu? E já tão com item a mais. Porém, eu tô vendo que eu vou ter que dar um counter-gun aqui, ó. Vou voltar base aqui perto caso precise. Opa. Vou tentar. Previsão. Pegou. Caramba, o listinho que chegou na hora exata aqui. O maluco, hein? Ele não vem, não. Ah, agora se o caçadinho vem, eu mato. Pode tentar. Não, Lux, não. Recua, 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 recua. Pronto. Agora, cara, eu vou fazer o item de dano físico antes de fazer a resistência mágica. Porque eu quero bater mais rápido nesse listinho. Eu quero pegar ele e conseguir solar, entendeu? Pra ajudar bastante aí também. Agora vai ser listo. Não vem, não. Ó a velocidade que eu tô batendo aqui. Grava aí essa velocidade. Quando eu terminar o o itemzinho que eu quero fazer, limite da razão, vocês vão ver aí como é que vai pegar. É isso, cara. Ele vai morrer logo agora. Oi, Gregolag. Tipoca. Só que eu tô longe, né, velho? Não vai ter como ir lá. Bora, 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 bora. Tentar pelo menos roubar. Roubei. Nice, 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 beira. Vou logo na luta aqui. Deu muito bom, cara. Muito bom mesmo. Deu lindo, deu lindo, deu lindo. Vem, gente, me ajuda logo aqui que eu tô nervoso. Ó, foi uma investida boa, cara. Eu joguei muito agora. É, falo não. Joguei muito. Agora a Golang já vai tentar roubar na Ush aqui, será? Já fez, já fez. Já fez, já fez. É, nossa. Vou jogar logo aqui, ó. Meu Deus do céu. Daí ela vacila, velho. Jogar logo aqui pra gente levar. Agora só a Lux focar na torre aí. Foca na torre, foca na torre. Bate na torre. Ô, Lux. Era pra ter levado a torre logo, entendeu? Pra pegar o first pick. Prick, sei lá o nome. Esse cara tem que jogar fácil, cara. Tem que jogar fácil. Essa Irelha, poxa. Quem o mais precisava que ficasse forte não vai ficar. Irelha é muito ruim, velho. Não é nem o caso de ser ruim. É de não saber o tempo das coisas, entendeu? Que bom que o time deu uma crescida depois dessa play. A gente conseguiu levar uma boa quantidade de torre. Olha a velocidade, ó. Eu tô fazendo o buff aqui. Com o limite da razão. É rápido, né? Ó, a Lulu falou a verdade ali. O Lee viu que a Irelha é ruim, ele vai encampar e a Irelha até... até o limite da razão. Eu gosto de fazer o limite da razão muito mesmo, porque... ele intensifica o meu farm, cara. Eu preciso farmar e gankar, né? Vou botar uma piquinzinha assim, assim, ali, já já. E vamos partir pro gank. E... Mostrou, né, gente? E... Morreu. Mostrou é vala. Vou ficar aqui esperando. Hum. Vou pegar a vidinha. A Irelha tá subindo ali, mas a Irelha tá fraca pra beber. Ela leva um potoquinho e já morre. Mas daí a gente dá um dive. Tá tudo certo. Dá sim. Agora só. Me ajude, me ajude, me ajude. Deu lindo aqui, cara. Deu lindo. Vou ajudar logo ali também matar esse Draven. Ele tá correndo pro lado do caçadinho. A Lux não tá percebendo. Vacilou. Vacilou, playboy. Bom, eu vou fazer agora a resistência mágica porque o caçadinho tá começando a crescer, cara. O caçadinho é late game. Então ele já vai começar a dar um pouquinho de dano. Eu vou fazer a resistência mágica. E depois da resistência mágica eu vou fazer o Anjo Guardião. Aí sim eu vou poder dar dive com mais segurança. E depois do Anjo Guardião fazer a... Opa! Eu vacilou, playboy. Depois do Anjo Guardião a gente vai fazer... Opa, opa. Pronto. Defendiu. Defendiu. Não consigo solar agora o terceiro aqui não. O Lee Sin. Se ele ganhar eu consigo solar ele. O negócio tá lindo, não tá não? Tá lindo. Tá jogado. Eu sou tiltado. O que o Lulu tá falando ali, velho? Bora, 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 bora. Não, Lee Sin. Não faz isso não. Passa uma vida, velho. Bora, bora, bora. Tudo aí. Pelo menos o Lee Sin vai morrer a gente vai fazer o... O... Ah não, morreu não. A gente faz logo o drag, né, velho? O Lee Sin vai morrer. Não é possível. Morreu não. Aliado eliminado. Oh, meu Deus. Esse vacilozinho aí, ó. Tem que ficar sozinho. Vai tentar matar Django. Django é... É forte. Django não é... Brincadeira não. Pra descer. Bota rápido, 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 rápido. Vai, 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 meu amigo. Fletchou. Eu não entendi o que ele fez ali. Não sei se foi flash com teleporte psíquico. Ele sumiu ali, mas ele pegou o stun. Deu uma baquidinha, eu senti. Já terminar o semblante espiritual e fazer a redenção, cara. A redenção. Aí depois da redenção eu vou fazer o anjo guardião. Aí vocês vão ver que eu não vou morrer tão fácil. Tem um aí dele já fazendo minha jungle. Não, não. 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 É disso que eu tô falando. A Irelia, ela tem um potencial muito, muito grande perto do Rammus. Porque o Rammus tira muita vida dos caras nessa questão do corta-cura, entendeu? Por conta da armadura de espinhos. Toda essa questão. E a Irelia, a ultimate dela, se eu não me engano, ela tira a defesa do inimigo. Ó. A gente já tá de redenção. Já tá com o limite da razão. Armadura de espinhos. E resistência mágica a gente tem com o nosso semblante. Eu vou fazer agora o anjo guardião. Entendeu? A redenção serve pra você pegar assistência de longe até. Ó. Drevisão vai fugir. Não vai fugir. Não vai fugir. Não precisava nem ter lutado, né? Mas só pra amedrontar ele. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Tô sem smite. Boa. Sempre quando você tiver sem smite, avisa logo o teu time. Porque às vezes tem uns objetivos assim que é melhor fazer rápido, entendeu? Mas sempre tem alguém no time que tem uma skill que faz prevalecer aí o smite. Olha, look smite. E é isso aí. Mas você tem que avisar porque caso o campeão inimigo entre ali no covil e roube, o time vai ficar todo contra você, entendeu? Isso prejudica a comunicação da equipe. Você só vai ficar... vai perder o foco, entendeu? Não confia tanto. Jogar de jungle, cara, é você fazer o time confiar em você. Confiar que você tá perto. E é isso. Tô trancando aqui, ó. Tô trancando aqui, ó. Só um pouquinho continuar avançando, mas agora não precisa mais. Você vê que o jogo vai escalando de acordo com as decisões boas que você toma, né? Meu Deus do céu, essa ideia é muito... O jogo vai escalando com as decisões, cara. Se você tomar as decisões boas, o jogo vai te dar respostas boas. Bom, galera, é isso aí. É uma partidinha aqui de leve. Eu peguei aqui um horáriozinho de folga aqui no trampo, né? Pra eu poder gravar essa partida pra mostrar pra vocês como é que eu uso o Ramos aí no GM, né? Muitos de vocês já conhecem a minha gameplay, mas o pessoal que chega aí novado tá mostrando aí pra vocês. Como o Ramos é bom. Eu gosto muito do Ramos. A jogabilidade dele, lá no menu principal do Ligue 1, você vai ver, é, a gente tem jogabilidade e empate. Mas não é não. Se você não quiser usar, você não faz nada disso. Você tem que saber usar as habilidades de Ramos, uma porta e empate. Tem esse empate de todo, de mim. Tem que ter confiança no seu Ramos, entendeu? Galera, muito obrigado por ter assistido. Tem uma abazinha aí, ó, de você poder me ajudar, né? É um coraçãozinho que tá do lado aí, se eu não me engano, dos comentários. E você pode ajudar o canal se você quiser, entendeu? E, muito obrigado. Deixa o seu like, que já fortalece muito. E compartilha com seus amigos aí que querem subir pro Raelo aí, jogando de Ramos ou qualquer outro jungle aí. Qualquer jungle que seja, compartilha pra eles pra que eles possam aprender um pouco também. Bem, valeu galera, muito obrigado, falou!